Você quer cozinhas, dormitórios, estofados, eletrodomésticos e muito mais? Então vem, vem pro Feirão de Móveis! São quatro lojas na cidade, eu estou no Paranaguamirim, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Aventureiro, tem no bairro Iriniu, pertinho da curva do Nereu, e tem também na 9 de março, bem no centro da cidade, porque outubro é o mês de aniversário do Feirão de Móveis e as ofertas estão incríveis nas quatro lojas de Amondia! Bom dia, Fábio, bom dia amigos, bom dia clientes, isso mesmo, Fábio. Olha essa cozinha incrível, moderna, estilo americana, portas com travas, gavetas com corrediça telescópica, 100% MDF por apenas 10 parcelinhas de R$ 389,90, Fábio. E aqui, além da parcela do cartão, posso fazer também o parcelamento direto com a loja, com o crediário próprio. Certo, Fábio, a gente parcela no crediário em até 24 vezes sem entradas. Mas como outubro é o mês de aniversário, o dia tem muito mais ofertas neste mês aqui na loja. Muito mais ofertas, Fábio, tem esse roupeiro, quatro portas, seis gavetas, em várias cores, excelente divisória, Fábio, por apenas R$ 899, você ainda ganha de brinde dois travesseiros. Mês de outubro, mês de aniversário, eletrodomésticos, móveis, as ofertas não param no Feirão de Móveis, porque neste mês vale a pena mobiliar a sua casa, vale a pena você trocar os eletrodomésticos da sua casa com os menores pretos de an. Tem mais ofertas? Mais ofertas, Fábio. Conjunto de mesa com seis cadeiras, tampo laqueado, vidro leitoso, excelente modelo para você que é um amante do estilo mais clássico. Por apenas 10 parcelinhas de R$ 199,90, Fábio. Móveis, eletrodomésticos, cozinhas rústicas, estofados. O endereço é aqui, Feirão de Móveis, quatro lojas na cidade. Eu estou no bairro Paranaguamirim, com o telefone Jean. 3-4-3-9-3-6-6-2, Fábio. Quer mobiliar a sua casa? Quer os menores preços? Então vem, vem para o Feirão de Móveis, porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você! E aí E aí E aí E aí